É, porque eu acho que é tudo, porque eu não conheço, porque eu não conheço, porque eu não conheço, é, tá bom, galera, olha isso, já posso olhar? Ó, rapaziada, não pode falar o número que o Glavírio Leonardo escolheu, tá ok? Já, rapaziada, sabe o número? Já? De verdade? Já? Pode falar toda a plateia? Já? Então eu fico um pouquinho mais pra lá. Léo, fico um pouquinho mais pra lá. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui. O número que o meu amigo é o Glavírio Leonardo escolheu, está nessa placa, pessoal? Não está nessa placa? Olha direitinho. Não? Eu estava colocando essa placa aqui. O número que o Glavírio Leonardo escolheu, Glavírio, está nessa placa? Não, seu amigo? Certeza? Não está. O número que o Glavírio Leonardo escolheu, está aqui. Certeza, pessoal? Certeza? Ai, 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 ai. Eu vou procurar para deixar aquela, que eu não consigo. O número que o Glavírio Leonardo escolheu, está nessa placa, pessoal? Não está nessa placa? Eu estou, eu estou vendo, vamos procurar aqui. O número que o Glavírio Leonardo escolheu, está nessa placa? Não, pode ficar aqui. O número que você escolheu não está nessa parte pessoal, não dá certeza absoluta, peça atenção gente, olha, o número que você escolheu, vamos descontar agora, é um número super legal, acessoso, olha, todo mundo aqui é super...